Onde perfumes? Minha luzidias tão azuis A bola do mar desnumbra o sol E o baquinho de sangro Seicum batando um ramo Arrasou filhas do céu E o baquinho de seu cantizando Em arrasou tudo ser baixo Do seu trash Uma coca de verão e entrou O baquinho vai Toda imagina cai O baquinho Sim, cada dia sai Um aplauso, meu favor Aplausos Aplausos Aplausos